E o governo ainda coloca um mecanismo que faz com que essa idade mínima de 65 anos aumente A medida da reforma da Previdência do Michel Temer, do golpista Michel Temer, ele estimula os nossos jovens a sair da escola para trabalhar cada vez mais cedo Eu acho que estudar é a melhor forma de mudar e não começar a trabalhar cedo Olha, a gente vê que todas as reformas da Previdência, sempre o trabalhador saiu perdendo Eu sei que eu não me aposento mais, já estou com 40 anos, mas a juventude que vem aí nem sabe o que está acontecendo e fora Temer Fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer A reforma da Previdência, assim como a redução da maioridade penal, é mais uma medida para manter o nosso país na mão de poucos Um arsenal de mão de obra à disposição de quem sempre explorou a nossa classe trabalhadora Se a questão é você tentar salvar a Previdência fazendo uma reforma desse naipe, eu acho que a tendência maior é lá na frente A Previdência entrar numa crise muito mais profunda do que teoricamente ela existia hoje em dia Trabalhei em grandes empresas no metrô, sempre trabalhei em grandes empresas nacionais, multinacionais, tinha um salário muito bom Sempre ganhei mais de 20 salários mínimos e contribuí em cima desses 20 salários mínimos Depois estou aposentado com um salário Então isso é um caminho que a gente está caminhando que daqui a pouco nós vamos chegar aos 70 e não aposentou Eu tenho pouco tempo de registro pela idade que eu tenho, eu tenho 47 anos e tenho 15 de registro Foi obrigado a trabalhar muito tempo em trabalho informal, hoje eu sou professor E aí eu estou vendo que eu vou envelhecer e não vou ter benefício nunca Que é um direito seu Direito meu